Fala, investidores! Bom demais da conta por aí, aqui no sul das Minas Gerais, tudo tranquilo. Quero falar pra vocês sobre as oportunidades que o mês de março vai trazer para a Shiba Inu, né? Aliás, e muitas oportunidades, tá? Mas antes de mais nada, não se assuste se ela continuar corrigindo junto com o mercado do Bitcoin aí. Vou mostrar pra você tudo nesse vídeo de hoje, inclusive as possíveis novidades. Nos primeiros dias de março sai o Shibarium Beta, isso é muito bom pra comunidade, tá ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri acabou tirando a inscrição delas. Então, por isso, é importante que você olhe se você está inscrito e, lógico, a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento e faz com que você receba todos os dias as notícias desse incrível mundo das criptomoedas. Sem mais delongas, nós vamos aqui para o Twitter do Chitoshi Kusama e que nós temos o quê? Nós temos aqui essa nova publicação dele que eu vou colocar para traduzir aqui para vocês que ele vem falando mais aí dessa questão da solução de segunda camada. Sempre que você vê um L2, quer dizer Layer 2 ou segunda camada. E essa segunda camada é um sistema global descentralizado de negócios, projetos, plataformas e pessoas aqui para o bem comum do Shibikind. Nós temos o seguinte, que ele vai ser realmente aberto a todos. Uma coisa que aconteceu durante o tempo dele como Shi é que eles receberam muitas e uma quantidade insana de mensagens de pessoas com quem gostariam de trabalhar, aprender, doar ou promover. Mas anteriormente, a maioria dessas oportunidades foram interrompidas por um motivo ou outro ou por projeto rejeitado, pela equipe de defesa ou pelo FUD ou houve algum problema como o tempo, custo ou apenas se perdeu em milhares de mensagens. Deixe-me pedir desculpa aos projetos reais que podem ter sido injustamente rejeitados por qualquer motivo. Além disso, lembre-se, porém, que qualquer um pode construir no Shibarium. Então sempre, mais uma vez, faça sua própria pesquisa. Mas como todos são bem-vindos, foi criado um sistema de admissão para que possamos apoiar os interessados em fazer qualquer coisa pelo Shib. Eu conheci todo mundo, desde um cara que vendia tâmaras à fruta até um vendedor de carros, músicos e muito mais. Já ouvi falar de representantes de bebidas, criadores de bebidas e centenas de pessoas que desejam colaborar ou trabalhar conosco na Web 3 ou na Web 4, Metaverse, Shib Eterne e muito mais. Agora todas as pessoas têm a chance de discutir, solicitar, informar e nos informar exatamente o que desejam fazer com o Shibarium. Achamos que esta é a verdadeira maneira de construir uma comunidade. Idealmente, este sistema de admissão nos permitirá encontrar os melhores projetos e vinculá-los a outros que possam ajudar ou auxiliar. Isso nos permitirá conhecer o exército e permanecer organizados no processo. Isso nos permitirá aumentar o alcance do Shibarium com empresas profissionais e redefinir nossos relacionamentos com empresas às quais nos conectamos no passado. Por fim, isso nos ajudará a encontrar os validadores certos. Observe, isso é importante. Você não precisa preencher o formulário de admissão para construir para o Shibarium. Qualquer um pode construir com o Shibarium. Mas se você e seu projeto quiserem ser informados sobre o que está por vir e fazer parte do que estamos construindo coletivamente, pelo menos um membro da equipe de seu projeto provavelmente deve entrar em contato. Shibarium Beta e documentos. Com o sistema de admissão agora disponível, começaremos a liberar documentos, atualizar o Wiki e liberar o Beta o mais rápido possível. E há rumores que eles liberem nos primeiros dias de março, beleza? Estamos entusiasmados em mostrar à comunidade uma tecnologia que é rápida, barata e relativamente robusta, pronta para o uso. Lembrete importante e muito importante mesmo. Durante o Beta, todos os tokens produzidos na rede são apenas betas para fim de teste. Não seja enganado e compre tudo o que encontrar no Shibarium, até o lançamento da rede principal do Shibarium. Para que você possa participar, é só clicar aqui e você já vai direcionado para o Joint Shibarium para que você possa se inscrever, é só clicar aqui em comércio. Você pode se inscrever para o Web4, você pode trazer o seu negócio para o Shibarium, você pode virar um validador, trabalhar com o Shibarium, criar conteúdo, como é o meu caso. Vou tentar me inscrever aqui para que eu possa pegar mais informações ainda para levar até vocês e você pode criar coisas com eles. Se você quiser, é só se inscrever. Todos os links na descrição do vídeo, beleza? Todos os links na descrição do vídeo. E isso foi notícia em vários pontos, em vários lugares. Nós temos aqui, olha, Shiba Inu dá as boas-vindas aos desenvolvedores e empresas para construir no Shibarium. Temos aqui também, olha, com o Shibarium Beta definido para o lançamento desta semana, o foco mudou para o Boni. E é muito importante que nesse ponto do vídeo você entenda por que o foco nesse exato momento está no Boni. Porque é nele que serão pagas as taxas de rede do Shibarium. Não em Shiba. Shiba será queimada com base no pagamento dessas taxas de rede. E também esse token tem uma quantidade de supply bem reduzido comparado ao da Shiba. Então ele pode se valorizar muito. Lembro que eu falava para vocês quando ele estava aí 60 centavos, depois eu repeti quando ele estava 1,20. Falei, gente, esse token aqui é para custar pelo menos 12 dólares quando o Shibarium for criado. Ele já chegou a bater 2, já voltou e está caminhando novamente. Então eu acredito que quem vai primeiro, quem vai se valorizar muito primeiro é o Boni. Vale uma compra em Boni? Sem dúvida alguma. É o mesmo que está acontecendo com a Matic, é o mesmo que aconteceu com o Ethereum, é o mesmo que aconteceu com o BNB. Esses tokens se valorizaram muito, mas muito mesmo, porque eles são os pagadores da taxa de rede. A Matic ainda não. Matic vai ser ainda de acordo com o Rollup. Basta que você acesse os últimos vídeos de Matic aqui também no canal que você vai entender. Bom, e Matic também está acompanhando o mercado e está em queda, tá? Essa notícia vem explicando isso que eu falei para vocês de uma forma bem resumida. Eu, sinceramente, acredito nessa correção para que depois possa subir. Olha, aqui ainda também nós temos uma notícia, não é bem recripto? Shiba Inu lança o portal Shibarium, enquanto o Shib fecha a listagem na Binance dos Estados Unidos. A Binance dos Estados Unidos, a Binance US, tem suporte completo agora para o token Shiba. Aqui é mais o que nós temos aqui. Shiba Inu aborda recordes de todos os tempos, acima de 3.145.000 holders. Isso aqui é muito bom. E segundo o The Dale Hold, ela está próxima a decolar. Eu também concordo e vou falar para vocês qual que é o próximo alvo da Shiba Inu para que vocês possam ficar atentos e realizar o seu lucro e não perder tempo, beleza? Principais eventos a serem observados para Shiba Inu em março de 2023. Isso aqui é muito importante. Esses eventos é o que vai acontecer. É o Shibarium Beta na primeira semana. Não vou ficar enrolando muito aqui não, porque senão a gente perde tempo de um vídeo que pode ser mais produtivo. Nós temos aqui o Festival SXSW de 2023, onde vai ser apresentada a primeira prévia do Templo Wagami, que é um dos 11 centros do metaverso da Shiba Inu, beleza? Então, resumido de notícias para vocês nesse dia 27 de fevereiro, é isso. Então, é tudo o que nós esperamos que vá acontecer com a Shiba. Nesse exato momento, a Shibinha vem para baixo aqui, vem marcar quase 4% de queda nesse dia 27. Não se preocupem. Temos que nos preocupar aqui, se ela perder esse nível do 11,97, mas ainda teria suporte se ela for lá no 11,54 e no 10,96. Aquela frase que eu ainda falo muito aqui para vocês, mas muito mesmo. Shiba, o preço bom de entrada nela, é o mais próximo possível do 1.000. Conseguiu comprar próximo do 1.000, você vai estar no lucro nos próximos meses. Tranquilo? O que nós temos aqui é isso com relação ao gráfico. É importante que você esteja de olho no mercado global de criptomoedas, e não só na Shiba. O próprio Bitcoin tentou escapar aqui para cima na parte da manhã desse dia 27, porém aí foi batido. Está operando abaixo da média de 80, abaixo da média de 9, abaixo da média de 21 e abaixo da média de 200. É ruim para o Bitcoin isso? É ruim. É ruim porque, se a gente for analisar aqui, por mais que ele tenha feito uma queda muito forte, mas muito forte mesmo, nós temos que o mercado aqui, olha, o S&P 500 opera em alta e o Nasdaq opera em alta. Não é lá grandes coisas essa alta. E também, ainda não fechou o diário do Bitcoin, ele pode subir e nos surpreender. Mas, no momento, opera no negativo. O Boni, o Boni também opera no negativo. Está corrigindo aí. Perdendo a 200, pode vir aqui a 1,60, que é um preço excelente para comprar o Boni. Preço excelente. Nós temos que ficar de olho, nesse exato momento, no USDX, que é o índice do dólar, que hoje, para nós, investidores de cripto, está legal, não era para o mercado estar dessa forma, como ele está aqui no negativo, porque o índice do dólar está se desvalorizando. Então, logo, o dólar está se desvalorizando frente a todas as demais moedas, inclusive o Bitcoin. Mas, como o mercado está meio esquisito, os investidores estão avessos ao risco, avessos à renda variável, então, pode ser que a gente tenha que esperar um pouquinho para os próximos dias. O que mais que nós temos que olhar? Nós temos que olhar os juros. Os juros aqui, olha. Esses juros aqui, que é o de dois anos, é o principal que a gente olha. Ele é muito volátil e sensível a possíveis alterações que o Fed vai fazer com base nos dados que saíram no último CPE. No dia 13 desse mês de março, nós teremos a divulgação do CPI, que é a inflação também nos Estados Unidos. Lá eles têm duas. Aqui no Brasil, nós temos apenas o IPCA. Lá eles têm o CPE e o CPI. Então, eles trabalham com dois índices. O que mais estava movimentando o mercado era o CPI. Mas, nessa última semana, quem movimentou foi o CPE. Nesse caso aqui, o S02Y, que é o juros de dois anos da taxa básica de juros dos Estados Unidos, ele está aí marcando 4,76. Ele está até acima do que temos hoje. Então, o dinheiro ainda está na renda fixa. Eu posso provar isso para vocês. Aqui, se a gente vem aqui nesse índice, chama essa análise e vem aqui no Títulos do Tesouro ou Títulos do Governo Norte-Americano. Nós temos que alguns ainda estão no verdinho. Outros já começam a perder o dinheiro. Isso é importante. Nós devemos estar sempre acompanhando isso para aquelas pessoas que acompanham a live aqui do canal. Todo dia, vocês veem eu dando uma olhadinha nisso daqui. Então, são alguns pontos que eu olho na minha live e queria convidar você a participar dela. Beleza? Com relação a Shiba Inu, com relação às informações para os primeiros dias de março, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueça de sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho